E é Deus quem abre a porta, ninguém pode fechar, se te perseguem não tem, mas isso logo vai passar Eita glória! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Eu sou o Thiago Medeiros e você está no canal de cara, uma das eras mais esperadas de Dona Cassione nesse canal Recompensa! Eita glória! Bora relembrar um dos maiores projetos da música gospel, gente do céu Aqui no canal tem altos e baixos da Cassiane, tem muitas eras da Cassiane aqui no canal Um dia a gente consegue fazer todos os CDs dela, tá bom? Então vale a pena você conferir, tem vereditos, tem muita coisa aí, viu? O ano era de 2001 e Cassiane vinha ali de um sucesso estrondosamente absoluto do CD com muito louvor Que todo início ao fim colocou o Brasil inteiro para cantar as canções da Cassiane Um CD que ultrapassou a casa de 2 milhões e meio de CDs, né? E então, em 2001, ela tinha a dura missão de trazer algo ali no mesmo nível, né? Porque não era todo cantor que naquela época conseguia lançar um bom CD e emplacar de novo no CD seguinte Era difícil, tá? Então Cassiane chegou ali com o seu Recompensa E quando a gente dava play no CD, né? Quem é da minha época lembra, né? Os ouvidos da gente quase explodiam Por quê? Porque começava com aquele barulhinho, né? E de repente... Minha gente do céu Tu não sabia que o CD começava daquele jeito? Já botava o CD no volume alto, até a casa tremia com aquele barulho, né? E aí a gente inaugurava o CD com muita unção do Eliseu Gomes, né gente? Pense na unção Ande na unção Veja a unção Navegue, pregue, mergulhe Ande, suba na unção Eita, minha gente Aquela música, assim, sensacional Que Eliseu Gomes sabe escrever, né? Depois daqui o Eliseu... Tem a Era Cura A Cura aqui no canal Tá o melhor CD da Cassiane Tem a Era aqui Tem com ele Tem com o Pérola da Elane Tem tudo aqui, né? Já iriam aqui no auge do auge da criatividade No auge do auge dos arranjos, entendeu, gente? É época, entendeu? Um tempo depois Uns anos depois Mas aqui tava no auge, né? Essa época aqui, minha gente É a época que ia sair recompensa É a época que ia sair até o fim É a época que saiu O segredo é louvar Cês tão entendendo, gente? Então é Jairinho ali, ó No top, assim, do top Então muita unção Abre o CD daquele jeito Que a gente gosta mesmo Trazendo a Cassiane mais viva do que nunca E aí, gente, tem Deus Faz Do Marcelo Manhãs, né? Uma música desse tamanzinho aqui Mas que todo mundo cantou Recompensa, composição de Rosiane Ribeiro Ultra mega blaster hit Desse CD aqui E aí a gente chega em Dia Inesquecível De Raíssa e Ravel Gente, uma das melhores músicas do CD, gente Entendeu? É incrível essa música Quem não arrepiava quando começava? O dia em que nascia Seria para sempre inesquecível Eita, já limpiava tudinho assim, ó Aquele arranjo, aquela coisa A gente já ia Hum, que manto Eita, Glória, minha gente Aí a gente entrava no forrazinho Aqui tem Glória Composição da Flávia Afonso Com a Cassiane Tem entrevista com a Flávia Afonso Aqui no canal também Contando altas curiosidades Inclusive Falando de curiosidade, gente Se você não assistiu a entrevista com o Flávia Afonso Tu tá perdendo, viu? Porque a música Chame por ele da Josiane Estava no repertório de Cassiane Recompensa Chame por ele Ele te conduz Chame pelo nome de Jesus Pois é Pois é Cassi deu a senhora Falou Toma, Josi Pra você E foi o mega hit lá Você descinta o seu poder Sabia, gente? Que tava aqui nesse repertório? Pois é A música era mesmo pra Josi Também não fez falta aqui Porque o repertório é perfeito Assim a Cassi apresentou um repertório bom E a Josi também apresentou um excelente Com chame por ele Mas é, minha gente Quase que chame por ele E entra aqui nesse repertório, viu? Aí a gente tem Não reclame Em vez de reclamar Comece a adorar Comece a louvar Eita, tu que reclama dos meus vídeos aqui Em vez de reclamar Comece a dar like Eita, Glória Comece a se inscrever Neste canal Eita, Mando Ei Que te digo de mim mesmo Não, Senhor Siga-me no Instagram Arroba de Medeiros Eita, Glória Gente Essa música foi entoada Muito Exaustivamente Em todas as igrejas Não preciso falar de 500 graus, né? Não preciso falar de 500 graus, não Essa música O fogo Era uma coisa Só que a Cassi não canta até hoje Que chega uma hora Que a gente já Já não dá Mas fica no zero grau mesmo assim Entendeu, gente? Não dá não, sabe? Cassi exagerou Na quantidade de vezes de cantar Mas é aquilo, né, gente? Musicão Até hoje lembrada Mega hit da Cassiane É ali o hit mais lembrado Dessa era Porque a Cassiane Tá sempre cantando ele, né? Aí a gente tinha aqui, ó Essa lâmina do CD O CD abria assim A primeira folha era sanfonada Entendeu? Gente, não sei se vai dar pra ver Mas essa foto da Cassiane aqui Meu Deus Não sei como é que a Cassi Deixou animicar Colocar essa foto Na era Gente, a cara da Cassiane Tá branca Sabe assim Quando o flash estoura Na cara da pessoa? Pois é E assim A Cassi tava Tava grávida aqui também Nesse período, né? Pra mim Não é o ensaio mais bonito Da Cassiane Com certeza não Um ensaio de acura Um ensaio de sementes da fé E tudo é bem mais superior Do que esse daqui Um ensaio fotográfico Mas É o que a gente tem da época, né gente? Aí chegava no meio A gente tinha aqui Uma foto da Cassiane Com a Jayane Ainda bebezinha Ó Ficha técnica E agradecimentos Da Dona Cassi Aí quando você virava o encarte Você tinha uma lâmina assim Que vai abrir Igual Abre no início Tá vendo assim, ó É Fizeram até que diferente Tudo, né? Também Já tinha vendido Mais de um milhão No CD Com muito louvor Era o mínimo Que a MK podia fazer, né gente? Aí a gente entrava Na canção Eis, minha aqui Aquela música Que ela começa Até em inglês Entendeu, minha gente? Inclusive essa canção Entrou para o processo De covers aqui do canal Você pode assistir Que ficou sensacional O medra que foi feito Com essa música, né? Razão do meu viver De Sofia Cardoso Inclusive Se você não associou o nome É Sofia Cardoso Sofia? Ah, que eu tô devendo O salto e bar dela aqui? Então, vou fazer É de Sofia Cardoso É uma canção Tão linda Tão linda Tão linda Bem injustiçada Essa música Bem injustiçada Mesmo E aí a gente Chega em Minha Benção, né? Música do Isael do Santo Né, minha gente? Eu preciso falar, gente Que de tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado Ele foi E aí a canção Ele não respira mais Entendeu? Ela vai no foie ali E tudo E todo mundo Tentava fazer isso Na igreja Aí lá na minha igreja Tinha aquelas irmãzinhas Entendeu? Assim Que tinha uma voz aguda Fina Chegava nessa hora Soltava um foie Sabe? Nem a Cássia Desanguentava, gente Os nossos ouvidos A gente fazia assim Ô, Glória Tô ouvindo a voz de Deus Tão papo os ouvidos Entendeu? Porque era aquela voz fina Assim E as irmãs Achavam que tava arrasando Entendeu? Ninguém tinha assim Coragem de falar Porque vai que a irmã Sapateava no mistério Alguma coisa Mas não preciso falar do hit Não preciso falar do hit Vitória pra você Eita, gente Eu amo essa canção Do Humberto Elias E da Cassiane também Muito, muito, muito Maravilhosa Deus Responde Da Vânia Santo Eu amo essa canção Ai, que saudade De ver Cassiane Voltando a gravar Flávia Afonso Evânia Santos Né, gente Combina com a Cassiane Muito linda essa música Vai, povo meu Gente Meu sonho Que a Cassiane Começasse o DVD 40 anos Com um beck Sabe? Tu entrando ali Cantando Vai, povo meu Sabe assim? E ela já entrasse Em Vai, povo meu Meu Deus Essa música É icônicamente Icônica Linda Que grupo de jovens Que não cantou Os meninos faziam As meninas faziam E tudo Era muito bom E o CD Termina com Cristo Está Comigo Do Marquinhos Menezes Né, aquela música Agitada e tudo A Cassiane já vinha Fazendo isso De terminar o CD Com a música agitada E realmente É incrível Essa canção Aqui a gente tem Essa lâmina De fotos Da Cassiane Bem assembleiana Né, gente Totalmente Nesse CD Cassiane já não tinha Mais aquela verruginha Do nariz Vocês lembram Que tem no Como Muito Louvô? Pois é, né Vendeu um milhão De cópia Ganhou um dinheiro Ali Pode fazer cirurgia Para tirar Para tirar Né, gente Ah, é aqui Aqui é assim Está vendo Só para vocês entenderem Como é o encarte Tem essa parte Do sanfonado Aí, ó Está vendo Só aqui Aí aqui Tem a parte Do livreto Está vendo Tem uma lâmina Mais no meio Do sanfonado Para vocês entenderem Como que é Mas aí aqui Cassiane já estava Já, entendeu Como, né Pôde tirar A verruginha Assim do nariz Aí aqui A gente tem O CD Do Recompensa Que vinha com essa Com essa arte Na mídia Aqui tinha Essa foto Da Cassiane Bem assim Cara de rica Né, gente Enriqueceu E tudo E aí aqui A gente tem Essa outra foto Dela olhando Que é quase A mesma coisa Da capa, né Como eu disse Não é o melhor Ensaio fotográfico Da Cassiane Mas com certeza É um dos melhores CDs Já lançados Por ela E no meio Gospel Um dos melhores Não falei que é o melhor Tá bom, gente O CD vendeu Absurdamente bem É uma explosão É lembrado até hoje Na carreira da Cassiane Os fãs amam E você, Cassianete Expresse a sua opinião Com respeito Nos comentários Entendeu? Tem uns Cassianetes Que chegam aqui Que a maneira De tentar lacrar É achar Que usando palavras De baixo calão De ofensas E tudo Ah, idolatria Hein, querido Cassiane Não gosta de idolatria Não, viu? Um beijo pra você Deixa o like maroto Se inscreve no canal Vem se tornar Um dinossauro O clube de membros Já está ativo Aqui no canal E você pode fazer parte Clicando aqui no botão Seja membro Te vejo aqui no próximo vídeo Tchau Tchau